A Defesa Civil do Paraná divulgou um boletim sobre as chuvas e mostra que 23 cidades do estado foram atingidas por temporais, enxurradas e alagamentos, 4.392 pessoas diretamente afetadas, 428 casas danificadas, 100 desabrigados, 1.149 desalojados. As cidades com as pessoas mais afetadas são Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santo Isabel do Oeste e Pato Branco. Segundo a Copel, cerca de 500 eletricistas de serviços e manutenção da Copel continuam a trabalhar em todo o Paraná, no conserto da rede elétrica danificada pelo forte temporal. No momento, 8.289 unidades consumidoras permanecem sem energia. A região mais afetada é o Sudoeste, que responde por cerca de 30% do total de desligados. Os trabalhos continuarão ao longo desta quarta-feira para restabelecer a energia. A Sanepar também informou sobre a possível falta de água temporária em alguns pontos da cidade de Pato Branco. Em caso de falta de água, o serviço de atendimento ao cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 01 15, que funciona 24 horas. Ao ligar, tem em mãos a conta de água ou o número da sua matrícula.